Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu Natal, eu espero que vocês gostem, eu vou mostrar a ceia e eu quero desejar um Feliz Natal pra todos vocês, espero que vocês tenham, né, tido um Natal maravilhoso, com fartura, com amor, carinho e com Deus, né, com a presença de Deus no Natal, então é isso que eu desejo pra vocês, muita felicidade, muita fartura nesse Natal que vocês tenham tido uma ceia maravilhosa, um Natal maravilhoso. Bom, esse ano eu vou passar o Natal aqui em casa e eu tava tomando banho, por isso que meu cabelo tá preso, mas minha mãe vai arrumar depois, eu acho. Aí eu tô com essa saia rosa, que ela é longa, e tô com essa camiseta. Bom, já adianto que essa roupa aqui é de presente de Natal e daí eu não tô com nada no pé por enquanto, mas eu vou pôr a minha sandália que também foi presente de Natal e é isso. Bora lá pro vídeo. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e compartilha o meu canal para os seus primos, tios, avós, enfim, compartilha pra todo mundo que a nossa família tá crescendo cada vez mais e bora lá pro vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Sem amas Bom, essa foi minha ceia Como eu mostrei pra vocês Bom, tava super bom A minha mãe fez salpicão Eu não gostava do salpicão Mas eu tô gostando agora Amei o salpicão que a minha mãe fez Sério gente, só que eu odeio Uva pasta, daí eu tirei Só que tava uma delícia mesmo assim A minha mãe fez salpicão Chester, olha os fogos Chester E olha os fogos Chester, arroz Salada, maionese Aí tinha suco de laranja E refrigerante E amanhã a gente vai almoçar Porque normalmente Eu acho que todo mundo Ceia dia 24 de dezembro E faz um almoço Dia 25 Mas eu vou continuar mostrando amanhã Pra vocês O que eu vou fazer porque amanhã em si é o Natal Então eu tenho que mostrar pra vocês, né E daí daqui a pouco Eu vou comer a sobremesa Que minha mãe fez Que ela fez um mousse de morango Com ganache de chocolate Meio amargo Aí amanhã Minha irmã vai fazer o pavê de Não, hoje ela vai fazer o pavê de paçoca Aí amanhã a gente vai comer E eu tenho certeza que vai ficar uma delícia Gente, me desculpa Mas eu esqueci de mostrar os fogos Então eu só fiz um bumerangue E mostrei aí pra vocês Bom dia gente Feliz Natal oficial Segundo por aqui Meu pai tava fazendo churrasco E agora a gente já vai almoçar Daqui a pouco eu esqueço de falar com vocês Mais cedo Mas tudo bem Já tô arrumadinha A minha mãe fez um penteado Super lindo em mim, gente Depois eu mostro pra vocês Mas é isso Bora comer Que eu já tô com muita fome Oi gente Dia 26 por aqui O Natal já passou, né E ontem eu nem gravei falando pra vocês Mas hoje eu vou mostrar pra vocês Todos os meus presentinhos de Natal Que eu ganhei Foi mais roupa Mas eu amei Todos os meus presentes E eu vou mostrar agora pra vocês Bom gente Esses foram os meus presentes E eu vou mostrar cada um pra vocês Bom Ai, deixa eu não dar uma tela A primeira é essa camisetinha aqui Que a gente comprou Esse vestido Essa saia E as camisetinhas Menos aquela lá É... E o tabu Tudo sábado passado Olha Essa daqui é uma camisetinha Coisa mais linda Coisa de estampa Aí tem a saia Que vocês já viram, né Esses daqui eu usei ontem É... Anteontem No Natal, né Aí aqui é esse vestido Vocês também já viram, né Aqui tem essa camisetinha aqui De... Balerina Ó, gente Ela é assim Lindíssima Aí, né Também tem o meu tablet mágico Que é esse daqui Que você tem uma caneta pra desenhar Aí tem esse maravilhoso Lindo vestido Que ele é da Riachuelo Que a gente comprou Há três dias atrás A gente foi no shopping Eu gravei um vlog também Coisa mais linda esse vestido Eu acho que vou usar ele no ano novo, né Mas olha que lindo Ele é da Riachuelo Ele é longo Longuíssimo em mim Aí a gente também comprou Essa blusinha na Riachuelo Pra mim Que é pra mim usar por baixo dele E sério, gente Eu amei todos os meus presentes Mas eu acho que o meu favorito Foi esse daqui Porque, nossa, gente Eu amei Amei, amei demais Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado E é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Bom, gente Acabou que eu esqueci De mostrar pra vocês, né A minha sandália Mas eu acho que vocês viram, né Ela E também eu quero lembrar vocês, né Que o Natal é o nascimento de Jesus E a gente tem que sempre comemorar ele O nascimento de Jesus E não os presentes e o Papai Noel Espero que vocês tenham gostado de ver, né A minha ceia Esse ano o vlog não ficou tão bom Mas eu espero que vocês tenham gostado de assistir E é isso Um grande beijo E até o próximo vídeo Beijo